Em 81, o então capitão do exército, Wilson Machado, era chefe de uma sessão do DOI, o destacamento de operações de informações, órgão de inteligência e repressão da ditadura militar. Segundo ele, a missão que recebeu do comando do DOI era simples. O que ele ia fazer no exército? O que ele ia fazer? Ia identificar as pessoas que participavam, quem estava lá, quem falou com quem, quem levantou, falou com ele. Estava um artista, estava lá para se oferecer, não sei, não só artista, mas os participantes. A noite seria de festa. A terceira edição do show que comemorava o dia do trabalho no Rio. Desde o primeiro inquérito, ainda em 81, Wilson sempre sustentou que ele e o sargento saíram do carro por alguns instantes depois de terem chegado ao Rio Centro. Falei para ele, eu vou parar aqui, eu estou, porque eu quero fazer xixi. E eu estou hoje, nós vim, para frente, estacionando o homem. Na versão de Wilson, o sargento, conhecido no exército como Wagner, aproveitou então para procurar amigos com quem teria ficado de se encontrar. E aí E aí E aí E aí E aí